A polícia civil fez mais uma apreensão de drogas, dessa vez 400 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em 4 milhões de reais. Anderson Duarte dos Santos foi preso quando descarregava um caminhão com 400 quilos de maconha do tipo skunk. Um adolescente de 16 anos foi apreendido. O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira na rua São Tomé, Comunidade Parque São Pedro, Tarumã, zona oeste de Manaus. Então nós aguardamos o momento ideal para saber onde é que era o local que estava sendo armazenado e nós vimos toda a ação deles tirando a droga do carro e guardando nessa casa. No momento que eles tiraram toda a droga, foi aproximadamente 400 quilos de droga do tipo skunk, nós entramos e efetuamos a abordagem. A droga veio da região do rio Japurá e iria abastecer bocas de fumo da capital, principalmente da zona norte da cidade. Então eles têm descido esse rio e pegam a rota do rio Japurá até Manaus. Então a gente tem monitorado esse pessoal, juntamente até com a participação da Deflu, desde o rio Japurá até Manaus. De acordo com a polícia, a droga estava avaliada em 4 milhões de reais. Só até o mês de maio, a equipe do DRCO conseguiu apreender 700 quilos de entorpecentes. Em depoimento, o Anderson disse que iria receber 10 mil reais pelo transporte e armazenamento da droga. O rapaz foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. Já o adolescente foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E a Receita Federal fez uma operação hoje no centro da capital. Lojas foram fechadas e muitos produtos importados sem nota fiscal foram apreendidos. A operação foi nas lojas de atacado e varejo. A ideia da operação é combater a pirataria, que são aquelas mercadorias sem comprovação fiscal. Pelo menos quatro lojas aqui do centro da capital foram autuadas. Duas delas não tinham CNPJ e outras duas até tinham registro, mas não comprovaram o documento fiscal das mercadorias. De tantas situações como você tem um estabelecimento físico, mas você não tem juridicamente a existência do estabelecimento. Na mesma coisa os depósitos, existe fisicamente, mas não existe juridicamente. E tem situação também em que existe juridicamente o estabelecimento, o depósito, mas não existe nenhum documento fiscal que fez a movimentação da mercadoria de entrada para o depósito. Então a mercadoria não existe juridicamente, não existe para o fisco. Então é uma situação irregular. Os caminhões baús saiam cheios de mercadorias apreendidas, como eletrônicos, acessórios para celular, objetos, roupas e brinquedos. O prazo para recorrer é daqui a três dias. Uma vez analisado pelo auditor os documentos iniciais, estando em conformidade, a mercadoria é devolvida. Não estando, é lavrado alto de infração, mesmo assim os contribuintes vão ter direito a mais 20 dias de prazo para poder apresentar a impugnação, apresentar a documentação, fazer os questionamentos, para depois ter a decisão em primeira instância administrativa da Receita Federal. A operação envolveu o Instituto de Pesos e Medidas, a Secretaria de Fazenda, policiais civis, militares, fuzileiros e auditores da Receita Federal. Você deve ter recebido nos grupos do WhatsApp, quando ele funciona, né, que não foi hoje à tarde, uma mensagem sobre o vírus, a tuberculose, nos saquinhos de banana frita, aqueles vendidos nos sinais de trânsito aqui de Manaus. Mas os especialistas dizem que tudo é só boato. As bananinhas fazem sucesso nos semáforos da capital. Em média, cada ambulante vende 45 por dia. Mas o movimento tem caído nos últimos dias. É que informações como essa têm causado medo à população. As mensagens circulam nas redes sociais e dizem que na hora de preparar as bananas, os comerciantes sopram no saquinho para que o produto seja contaminado com o vírus da tuberculose. Por isso, tem gente que se assustou e prefere nem comprar mais a bananinha. Eu não sei como que é feito, né, eu não gosto muito de comprar as coisas assim da rua mesmo. E esse reflexo tem causado prejuízos para Renato, que trabalha há mais de dois anos com este produto. Porque todas as pessoas que passam por aqui falam esse boato. Não, a gente escutei no WhatsApp, entendeu, caiu, assim, uns 50% caiu. Já Juarez teve sorte. Na banca dele, as vendas continuam boas. As pessoas continuam comprando, entendeu, da banana frita, continuam comprando. Segundo o Ministério da Saúde, a tuberculose é uma doença infecciosa que mais mata. E os especialistas afirmam que essas mensagens são falsas porque a doença não é transmitida pela ingestão de alimentos, e sim pela inalação do ar. A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa, uma pessoa infectada com tuberculose pulmonar, libera a bactéria no ambiente e a transmissão se dá pelo ar. Quem já recebeu a mensagem, prefere pesquisar sobre a doença. Primeiro a gente pode pesquisar, né, para ver, para depois julgar, mas é isso aí. E apesar de todos esses boatos, quem é amante mesmo da bananinha vai continuar consumindo o produto. Você deixaria de comprar? Não, é muito gostoso, né, não deixaria de comprar. A seguir, nível do Rio Negro deve passar da cota de emergência na capital. E ainda, Amazonas é destaque mais uma vez em competição internacional de jiu-jitsu. A gente conta já quem trouxe o título para cá. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti